Bem, meus queridos, bem-vindos a mais uma aula do nosso curso de Arduino. Hoje, nós vamos, como prometido, fazer um pequeno semáforo com três LEDs. Estamos vendo aqui no Proteus os três LEDs, o LED vermelho ligado no pino 13, o LED amarelo ligado no pino 12 e o LED verde ligado no pino 11. Aí vocês estão vendo também, na prática, o circuito montado com exatamente a mesma pinagem. Eu só virei o protoboard para que o LED vermelho ficasse em cima, o amarelo no meio e o verde embaixo de forma mais fácil. Vamos agora começar a programação. Eu tenho aqui o meu Sketch, nossa programação. Já coloquei aqui a placa do Arduino Uno, como ele já veio por padrão, e o meu Arduino já está conectado no computador, na CON7 no meu caso. Então vamos tirar estes comentários aqui. E nós vamos agora colocar um comentário aqui no início da programação. Como nós tínhamos visto anteriormente, nós vamos colocar aqui barra asterisco, asterisco barra, e aqui um comentário de várias linhas. Vamos escrever aqui então, programa que simula um semáforo com três LEDs. LED vermelho no pino 13, LED amarelo no pino 12, LED verde no pino 11. Então, colocamos aqui o comentário, descrevendo a pinagem, como tínhamos mostrado anteriormente, e vamos colocar aqui também no comentário o nome do autor, no caso este que vos fala, uma propagandinha aqui do nosso site do GV Ensino, e a data de criação 28 de março de 2017. Pois bem, então isso aqui é o comentário, só para a gente lembrar esse conceito importantíssimo na programação. E nós vamos começar agora aqui, antes do void setup, definindo os pinos, como estamos acostumados. Então, vamos criar aqui um define, vou colocar define LED vermelho como número 13, que é o pino 13, define LED amarelo como 12, e define LED verde como 11. Dessa forma então, o compilador vai definir, toda vez que ele encontrar a palavra LED vermelho, ele vai substituir por 13, amarelo por 12, verde por 11, na hora que eu compilar. Então, não preciso fazer nada disso, ele faz isso automaticamente, isso nós já explicamos anteriormente. Aqui no void setup, vamos colocar aqui a definição desses três pinos como saídas, então, pin mode, vamos colocar o LED vermelho como saída, o pino do LED amarelo também como saída, e o LED verde também como saída. Definimos os três pinos como saída. Agora aqui no nosso void loop, que é aquela parte que fica sempre repetindo, nós vamos começar ligando o vermelho. Então, vamos colocar aqui digital, write, o LED vermelho, vai para 1. Também posso colocar high, como já tínhamos explicado antes. Vou colocar aqui 1, liga o LED vermelho, vamos esperar 4 segundos, que é 4.000 milissegundos. Vamos colocar aqui, espera 4 segundos. Vamos comentar, né? Liga o LED vermelho, espera 4 segundos, depois desliga o LED vermelho, então vamos colocar o LED vermelho para 0. e ligar o LED verde. E o LED verde vai para 1. E vamos comentar aqui também, liga o LED verde. Vamos dar um delay aqui. O LED verde vai ficar ligado por 2 segundos e meio. Então, espera 2 segundos e meio. Em seguida, apaga o LED verde. Vai para 0. Comentário aí também. E acende o amarelo. Vamos acender o amarelo. Vai para 1. E vamos comentar aqui. Acende LED amarelo. Vamos dar um delay de apenas 1 segundo com o LED amarelo. E em seguida, vamos apagar o LED amarelo. E aí a sequência seria repetir tudo novamente. Ou seja, ele vai acender o vermelho de novo, depois que ele apagar o amarelo. Porém, isso nós já fizemos aqui no início da programação, na primeira linha da função void loop. Então, quando ele apagar o amarelo, ele já automaticamente vai voltar lá para o início do void loop e acender o vermelho imediatamente, já que não há nenhum delay entre esse apagar LED amarelo e o LED vermelho em cima. Ele vai fazer praticamente instantaneamente. Vai sair daqui, onde ele apaga o amarelo, e já vai para lá acender o vermelho. Não vai dar nem tempo de ver isso acontecendo. Vai parecer que é simultaneamente que ele apaga o amarelo e acende o vermelho. Uma vez, então, que fizemos a nossa programação, sempre é bom conferir os detalhes, né? Os pontos e vírgulas, se não esquecemos. Os comandos, se estão corretos. Vejam que quando o comando é escrito corretamente, ele fica com uma coloração diferente. Então, é importante se atentar a isso. e aparentemente está tudo certo. Vamos compilar aqui a programação. No caso aqui, eu já vou enviar direto para a placa. Então, eu vou vir aqui em carregar. Primeiro eu vou salvar. Então, esse é o nosso programa 04 semáforo. Semáforo. E aí, ele começou a compilar o programa. Compilar, como vocês lembram, é traduzir o programa que está nessa linguagem aqui para o código de máquina. E vejam aí, na prática, LED vermelho aceso foi para o verde, amarelo por um segundo e vermelho. Novamente. E está em loop infinito. Vai ficar repetindo isso infinitamente. Então, muito simples. A programação, espero que você tenha conseguido fazer sem nenhum problema. Eu tinha proposto na aula anterior que você fizesse algo parecido com isto. Aqui nós estamos utilizando tudo o que aprendemos. Os comentários de várias linhas aqui no início da programação, descrevendo o que é o programa, quem é o autor, a data. Posso colocar mais informações também. Usando a definição, que é o que eu costumo chamar de apelidos para os pinos. E usando os conceitos de definir se o pino é entrada ou saída. E o comando para ligar ou desligar, que é o digital write. E o delay, que é o comando para tempo. Também comentei linha por linha. Claro, você não precisa comentar todas as linhas do seu programa, como eu fiz aqui. Aqui eu fiz a título só de exemplo. Você tem que comentar aquelas partes mais importantes ou aquelas partes que vão te ajudar a entender o programa depois. Então, vamos ir aqui no menu Sketch e exportar o binário compilado para que ele exporte o binário compilado lá na pasta do programa e assim a gente consiga utilizar no Proteus. Apareceu aqui embaixo compilação terminada. Vamos, então, no Proteus. Clicar duas vezes, como nós já sabemos. E ir lá na nossa pasta. No meu caso aqui, documentos. Arduino. Programa 04. E aqui está o nosso hexadecimal. Basta clicar e dar o play. LED vermelho aceso. Depois do tempo acende o amarelo. Depois vai para o... Desculpa, depois do tempo acendeu o verde e depois foi para o amarelo. E assim volta para o vermelho em loop infinito. Então, aqui está a nossa programação. Aqui está o esquemático do circuito. E também, na prática, funcionando com os LEDs. Bom, pessoal, sei que foi uma aula em que a gente não aprendeu nada de novo, mas o objetivo não é sempre aprender algo novo. A gente tem que fixar bem o que a gente já sabe e nada melhor do que fixar o que a gente já sabe fazendo exercícios. O exercício é que vai fazer com que você fixe aquele conhecimento que você aprendeu e que você não vai mais esquecer. Bom, na próxima aula a gente vai fazer um outro tipo de semáforo, dessa vez um semáforo duplo. Então, vão ser dois semáforos como se fosse um cruzamento de duas avenidas e esses dois semáforos vão ter que trabalhar em sincronia, trabalhar juntos. Eu vejo você na próxima. Não esqueça de comentar o vídeo, de deixar o gostei e compartilhar com seus amigos. Muito obrigado. Até mais. Tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho